Preparação Integral para o Desafio Diário Um guia para o bem-estar mental, físico e espiritual Em meio à complexidade do cotidiano, encontrar equilíbrio se torna uma necessidade vital A jornada diária nos desafia de maneiras diversas Exigindo uma preparação integral que vai além da mera execução de tarefas A verdadeira resiliência e prosperidade emergem quando cultivamos uma prontidão mental, física e espiritual Nesse guia, exploraremos a importância de estarmos preparados em todos esses aspectos Oferecendo dicas práticas para nutrir nossa mente, corpo e espírito Mente, o espírito do equilíbrio A mente é o epicentro de nossas experiências diárias Uma mente saudável não apenas enfrenta desafios com mais clareza Mas também tem a capacidade de transformar obstáculos em oportunidades Comece cultivando a consciência plena A prática regular da meditação e da atenção plena ajuda a acalmar a mente Reduzindo o estresse e proporcionando uma perspectiva mais clara Além disso, nutrir a mente envolve alimentá-la com conhecimento Ler livros inspiradores, buscar aprender algo novo todos os dias e manter-se atualizado São formas eficazes de expandir sua compreensão do mundo Lembre-se de que o conhecimento é uma ferramenta poderosa que pode abrir portas inexploradas Não subestime o poder da positividade Cultive pensamentos positivos Pratique a gratidão E afaste-se de influências negativas sempre que possível A mente é como um jardim O que você planta nela determina o que irá colher Corpo O templo da energia Um corpo saudável é a base de uma vida produtiva e satisfatória A preparação física não se trata apenas de estética Mas de garantir que tenhamos a energia e a resistência necessária para enfrentar as demandas diárias A prática regular de exercícios é essencial para manter um corpo forte e flexível Além disso, a nutrição desempenha um papel crucial Alimente seu corpo com alimentos ricos em nutrientes Evitando excessos e escolhendo opções que promovam a vitalidade Lembre-se de que a hidratação é fundamental A água é a fonte da vida e tem um aspecto significativo na sua saúde física e mental O sono é muitas vezes negligenciado Mas é um componente essencial da preparação física Certifique-se de obter uma quantidade adequada de sono Para permitir a recuperação do corpo e a consolidação das memórias Contribuindo assim para um melhor funcionamento cognitivo Espírito A conexão profunda A espiritualidade fornece a âncora para enfrentar as tormentas da vida Isso não implica necessariamente em práticas religiosas Mas sim na busca por significado e propósito Reserve um tempo para refletir sobre seus valores Definir metas que ressoem com sua essência E cultivar relacionamentos significativos A prática da gratidão também é uma ferramenta poderosa para nutrir o espírito Regularmente reconheça e aprecie as bênçãos em sua vida Isso não apenas proporciona uma perspectiva mais positiva Mas também fornece uma conexão com algo maior do que você mesmo Aprender a lidar com o estresse é fundamental para o bem-estar espiritual Práticas como relaxar, conexão com o divino E a simples contemplação da natureza podem ajudar a encontrar serenidade em meio ao caos Desenvolver uma mentalidade resiliente permite enfrentar as adversidades com coragem e confiança Dicas práticas para uma preparação integral Primeiro Rotina matinal Estabeleça uma rotina matinal que inclua tempo para meditação Exercícios leves e um café da manhã saudável Essa prática estabelece um tom positivo para o resto do dia A primeira ao acordar definirá como vai ser o seu dia Segundo Defina metas realistas Estabeleça metas alcançáveis para o dia Isso não apenas proporciona clareza em suas atividades Mas também uma sensação de realização ao atingi-las Não tente fazer tudo de uma só vez Isso não vai funcionar Realize uma por vez Terceiro Desconexão digital Reserve períodos do dia para desconectar-se do mundo digital Isso promove a redução do estresse e melhora a qualidade da interação pessoal Não veja suas mensagens logo ao acordar Se tiver uma notícia que poderá te desanimar Você não será a mesma pessoa durante o dia E, consequentemente, seu rendimento não será adequado Quarto Prática da autocompaixão Seja gentil consigo mesmo Aprenda a reconhecer suas limitações E celebre suas conquistas Independentemente de quão pequenas possam ser Aquela pequena conquista hoje poderá ser a sua maior vitória amanhã Quinto Cultive relacionamentos Invista tempo em relacionamentos significativos O apoio social é uma peça fundamental para o bem-estar emocional e espiritual Substitua algumas mensagens por uma visita presencial E aproveite para dar um grande abraço naquela pessoa que está com saudades Em conclusão, a preparação integral é uma chave para enfrentar os desafios diários com resiliência e gratidão Ao nutrir sua mente, corpo e espírito, você vai criar uma base sólida para uma vida plena e significativa Lembre-se de que a jornada da vida para o bem-estar é contínua E cada passo que você dá em direção a uma preparação integral é um investimento em seu presente e futuro Não existe e nem existirá um dia perfeito para você começar essas práticas A perfeição de tudo que você inicia só vem no decorrer da caminhada Portanto, não espere o dia perfeito O momento de você começar a sua jornada de sucesso é agora Se entregue totalmente a esse conhecimento e acelere até atingir o seu ápice Você é a sua própria mudança Então, comece agora! Então, comece agora!